Na manhã de hoje, na rodovia PR-483, em Francisco Beltrão, um acidente entre um veículo Fox e um caminhão deixou duas pessoas feridas. O carro seguia sentido ao perímetro urbano da cidade quando colidiu contra um caminhão que saía de um poço de combustíveis. Havia muita neblina no local, o que pode ter dificuldade à visibilidade dos condutores. O casal que estava no Fox foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o atendimento médico. Uma equipe da polícia militar que passava pelo local ajudou no controle do trânsito.